Semana da Criança. Pois é, nós preparamos uma receita de torta de chocolate com morango, que dá pra fazer junto com a garotada. Então, lápis e papel na mão, que é a hora do nosso Tá Na Mesa. Semana da Criança. Tá Na Mesa hoje vai ser um combo, dois em um. As crianças vão brincar com os pais e vão aí fazer uma receita deliciosa. E pra nos ajudar com essas crianças, a gente chamou a Aline, que é da Gostosuras Confeitaria, que já tá experte, né? Aline, com os meninos dá pra brincar muito, dá pra cozinhar. Sim, dá pra brincar, pra cozinhar e pra comer bem. Muito bem, né? Porque só ia olhar os ingredientes, já encheu os meus olhos, minha barriga já tá com um canto de fome. Deixa eu apresentar primeiro os meninos, né? Antônio, de quantos anos, Antônio? Quatro. Letícia? Seis. Esté? Cinco. E eu quero saber se vocês sabem cozinhar. Antônio, você sabe fazer comidinha? Uhum. Vai fazer uma comidinha hoje? Vou. Letícia vai fazer? Sim. Esté, você vai fazer o que hoje? Torta. Torta? De que? Morango. De morango? E aí, Letícia, você é a mais velha, você vai ser a líder dos meninos. Beleza? Tá. Combinado. Uhum. Vai liderar ele? É, liderar todo mundo. E agora, ó. Vai ser anelado? Não, não. Você já viu que vai ser anelado hoje aqui? Então pega aí o lápis e o papel e anota todos os ingredientes. Para esta receita, você vai precisar de 8 colheres e meia de manteiga em temperatura ambiente, 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 ovo e 2 xícaras de biscoito Maria Vita Massa, 1 colher de essência de baunilha ou da sua preferência. Para o receio ganache, você vai precisar de 300 gramas de chocolate meio amargo, 4 colheres de sopa de creme de reite, morangos e biscoito receado premium sabor brigadeiro para decorar. Viu que os ingredientes é o que você tem em casa, né? É super fácil, Aline. Super fácil. E agora vai chegar a primeira parte da participação das crianças, que é transformar o biscoito Maria na farinhazinha base para a base da torta. Por que a gente tem que usar as luvas? Ah, por que tem que usar? Aline, por que tem que usar as luvas? Porque cozinha é lugar de higiene, a gente tem que estar sempre bem limpinho para a comida sair gostosa e ainda por cima fazer bem para a nossa saúde. Por isso que tem que usar a luvinha, tá certo? Mas em casa o papai e a mamãe podem lavar bem as mãos e aí nem precisa de luvinha, tá? A gente tá usando só aqui. Então agora todos, Antônio, Esté e Letícia, vão quebrar esses biscoitos, vão transformar o biscoito em farinha. Pode colocar assim, ó, 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 como ele é bem crocante, ó, ele já vai desmanchando. Tem que quebrar aqui, aqui, filho. E aí os meninos, ó, vocês viram, né? Retiraram aí as luvas, já estão ali na batedeira, porque o próximo passo é lá e nesse passo precisa da ajuda dos pais. Sim, precisa de um adulto, porque a gente vai usar a batedeira. Colocar a manteiga, que são oito colheres e meia de manteiga em temperatura ambiente e acrescenta quatro colheres de açúcar. Eu tô usando açúcar mascavo, mas pode ser o açúcar que você tiver em casa e for da sua preferência. Vai bater até virar um creme, tá? Em velocidade média. E aí na batedeira, além da manteiga e do açúcar, mais ingredientes? Sim, um ovo, uma colher de essência de baunilha e a massa do biscoito, né? O restante. Quando você tira da batedeira, você dá mais um mexidinho, porque ele espalha bastante. E aí, do jeito que tá aqui, você cobre com filme plástico e coloca na geladeira por mais ou menos 20 minutos, pra descansar um pouquinho. Agora que a gente tirou da geladeira, preste atenção aqui na tia Aline, vocês vão espalhar a massa da tortinha. Pode ser com a mão? Pode ser com a mão. Aqui, até forrar todo o fundo e um pouquinho da borda dessa forma. Vai espalhando. Isso, no fundo. Porque a gente tem que forrar o fundo da panela e criar umas bordinhas pra poder fazer a base da torta. Sim, bem. Isso, muito bem, então. Ó, faz assim porque vai ficar umas beiradinhas assim, ai, no meu vai ficar abaixadinho assim. Ah, entendi, entendi. Então, se eu for secar, a gente vai decorar também. Hum, vai ficar igual. Tô entendendo tudo. Agora vem a mãozinha dos adultos. A gente vai pré-aquecer o forno a 180 graus e deixar por 20 minutos até ficar bem sequinho. Agora a gente vai fazer o recheio da tortinha. Vamos fazer um ganache. É de quê? Chocolate. E tu gosta de chocolate? Eu acho que sim. Tu acha que sim? Chocolate é o meu doce preferido. A gente vai fazer a ganache derrete o chocolate. De acordo com as instruções da embalagem, bem-maria ou no micro-ondas. E vai acrescentar creme de leite. Tá achando fácil, Letícia, ou tá difícil? Fácil, né? Tá fácil. Segura aqui a colherzinha e vocês agora vão dizer se tá bom pra gente poder rechear a nossa torta. Vai que não tá bom e a gente troca a perder, né? Tem que provar. Prova, todo mundo vai provar um pouquinho pra ver se tá bom. Tá bom. E aí? Tá bom? Tá bom. Peraí, tá bom? Tá delícia. Tá bom. Vocês agora vão enfeitar com morangos. Vamos lá. Aqui no redor, né? É. E se vocês estão aí em casa pensando que acabou, não acabou não, porque tem um toque final. Que é mais que especial, né, Aline? É. Biscoito recheado aqui, tá certo? A gente vai terminar de enfeitar e dar um toque final com biscoito recheado. Vocês viram que a receita foi uma festa só. Faça aí na sua casa que os produtos feitas são uma delícia. Mas eu queria agradecer ao Popótamos que, né, deu essa cozinha linda, né, pra gente gravar aí. Reservou pra gente também pra Aline, que dá custos pra crianças, Aline. Sim, eu faço oficinas lúdicas e de culinária pra crianças de 3 aos 12 anos. E aí, pras pessoas te encontrarem, como é que elas fazem? É, pelo Instagram, gostosuras confeitaria. E agora, vamos chamar essa criançada pra cuirinho, vamos trovar. Ok, dia das crianças, receita com chocolate e morango, é muito Vita Massa. Muito, muito Vita Massa. Tá na mesa. Oferecimento Vita Massa. Recheados e o Eifes Premium. As mesmas gostosuras em novas embalagens. Show de bola, né? Agora a gente...